Eu tenho a honra de receber em dois blocos no Gazeta Entrevista de hoje a ex-senadora, a ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, que tem sido o holofote da mídia, tem recebido os holofotes da mídia em diversos assuntos, criação de um novo partido, o filme Marina e o Tempo, Código Florestal, são tantos assuntos que a gente tem o prazer de bater um papo com a ex-ministra e ex-senadora do Acre, Marina Silva. Senadora, muito boa noite. Boa noite, Alonso. Tudo bem com a senhora? Tudo bem, graças a Deus. Eu ouvi dizer que quando a senhora ontem à noite teve o primeiro contato com o Lucy Ramos, a atriz que foi escolhida depois de uma peneira da cineastra Sandra Werneck, justamente para interpretar Marina no cinema, foi um encontro emocionante, é isso? Foi emocionante, e a Lucy ficou emocionada, eu também, obviamente. Ela é uma pessoa muito doce. Uma história de vida semelhante à sua? Uma história de vida semelhante, e obviamente que eu me sinto honrada de poder ser representada por ela na minha juventude. E é engraçado que um dia desse um gaiato botou no Twitter... Quem foi o gaiato? Eu não sei, eu não lembro. O gaiato lá, a nossa forma acriana de falar. Mas o gaiato colocou no Twitter assim, que chamar a Lucy para interpretar a Marina é a mesma coisa que chamar o Brad Pitt para interpretar o Jorge Viana. Aí eu respondi um dia desse em uma entrevista lá na coluna, enfim, da Mônica Bergamo, né? Quem foi que disse que a arte tem que imitar a realidade? A arte é para extrapolar a realidade. Que bom que a Lucy é muito mais bonita do que eu. Não, senhora! Ela vai me representar, eu acho, numa determinada fase da minha juventude. Então terá outra atriz na outra etapa da sua vida. A Sandra tem dito que é possível envelhecer a Lucy e transformar ela em algo parecido comigo. Mas eu acho difícil. Eu acho difícil que ela consiga fazer isso para hoje. Mas enfim, aí é para os maquiadores. Aliás, a senhora está mais bonita, está transpirando saúde. Graças a Deus. O pessoal sempre comenta da sua saúde. Está tudo bem com a Marina? Está tudo bem. Claro que eu continuo tendo que ter cuidado com a minha alimentação. Depois da campanha eu virei uma senhora hipertensa. É mesmo? Então, todo dia tem que tomar o remédio para pressão, como fazem os hipertensos. Olha só. Mas mesmo tendo colesterol baixíssimo, ele disse que as minhas taxas são de criança. Mas como meu pai é hipertenso, ele disse que é uma coisa genética. Então não tinha como fugir. Quando chegasse uma determinada idade, eu ia ficar hipertensa e eu estou tomando o remédio para pressão. Muito bem. E essa história, senadora, da criação de um novo partido? Porque todo mundo especula que depois de sua saída do PV, a senhora já recebeu o convite. O senador Randolfo Rodrigues disse aqui no Gazeta Entrevista, ele que é do PSOL. Aliás, o Randolfo foi o único a votar contra o relatório de Jorge Mendes, a gente já já vai falar do Código Florestal. Mas ele disse que o PSOL está de portas abertas para a senhora. A senhora aceitaria o convite? Eu não estou preocupada com o partido nesse momento, Alain. Eu estou preocupada em pensar a política. Por isso que a opção na saída do PV foi por um movimento. Um movimento que seja suprapartidário, que tenha pessoas do PT, do PSDB, do PV, da academia, empresários, o setor do empresariado moderno brasileiro, preocupado com a sustentabilidade, como Ricardo Yang, Guilherme Leal, Odé de Grajel. Pessoas muito relevantes da comunidade empresarial. A juventude e uma boa parte nem quer partido. Então, a minha preocupação foi de trabalhar o movimento, porque a política está em crise. A política está em crise no mundo inteiro. Há um descolamento da sociedade, de uma boa parte da sociedade, desse centro que está aí conformado e estagnado, que só pensa em projeto de poder pelo poder, que às vezes tem uma preocupação excessiva em parecer e não se preocupa em viver aquilo que parece. Enfim, eu estou mais preocupada nisso. E como eu estou sem partido, e eu até ainda há pouco dei uma entrevista aqui, reclamaram alguns senhores deputados de que eu não estou vindo mais no Acre. Pois é. Enfim. E, de fato, eu não tenho como vir aqui toda semana como eu fazia quando eu era senadora. Eu não tenho mais mandato. E uma passagem de Brasília até Rio Branco é caro. Então, os que têm mandato, eles podem fazer isso toda semana. Então, eu tenho que dividir o meu tempo com o trabalho que eu estou fazendo no Instituto Marina Silva, que eu estou criando para trabalhar a educação e mobilização para a sustentabilidade. Eu pretendo, no futuro, ter um núcleo do Instituto aqui, mas, nesse momento, eu estou colocando as minhas energias nesse movimento pela nova política, na criação do Instituto, nas viagens que eu tenho que fazer, no meu ganha-pão, que eu tenho que ter. E qual é o ganha-pão da senadora agora? Eu dou algumas palestras remuneradas, não é? É claro que são bem poucas, mais de 60, 80% do meu tempo são as palestras da minha militância no Brasil inteiro e fora do Brasil. Mas, hoje, eu dou palestras remuneradas. Enfim, eu não tenho mais como ficar aqui toda semana. Mas, eu sou do Acre, meu marido trabalha aqui, tem uma casa aqui. E, na medida do possível, eu estou contribuindo. Mas, eu entendo isso, é a luta política. E, tem pessoas que vão sempre fazer esse tipo de abordagem. Como eu não disputo mais cargos eleitorais aqui. Aqui, eu sou uma simples eleitora. E, eu trato isso com tranquilidade. Muito bem. Senadora, já que nós introduzimos o tema do novo Código Florestal, ontem, a Comissão de Meio Ambiente do Senado aprovou, por unanimidade, o relatório de Jorge Viana, que é o relator naquela comissão sobre a reforma do novo Código Florestal, do Código Florestal Brasileiro, o novo código. E, o texto apresenta, na opinião de muitos ambientalistas, senadora, um retrocesso em relação à legislação anterior. Para os ruralistas, não. O texto é moderno e é um texto para o Brasil do futuro. E, Marina, o que achou desse texto, já que a senhora é uma das maiores críticas desse novo documento? Bem, primeiro, o texto saiu muito ruim da Câmara dos Deputados. Ele permaneceu muito ruim no Senado. Mais uma vez, o governo deu superpoderes para um relator, que foi o relator, é o senador Luiz Henrique, do PMDB, que foi relator na Comissão de Constituição e Justiça, uma das comissões mais importantes do Senado, a Comissão de Agricultura e Ciência e Tecnologia. E o governo fez uma blindagem total do Luiz Henrique. E não se apresentou emendas, não se trabalhou mudanças, praticamente nenhuma no texto do Aldo Rebelo, e dizendo que tudo isso seria feito na Comissão de Meio Ambiente. E se criou uma expectativa de que emendas, propostas e o tempo para o debate seria na Comissão de Meio Ambiente. E qual foi a surpresa? O relatório foi apresentado na segunda-feira, tivemos um dia, que foi a terça-feira, e na quarta-feira já foi para o debate, para a votação, com 201 emendas. Ou seja, tudo que o governo evitou de desconforto para o senador Luiz Henrique, que tem uma identificação histórica com as bandeiras da bancada ruralista, foi para a Comissão de Meio Ambiente. Nós achávamos, bem, aqui vai haver o tempo para o debate. Lamentavelmente, foi lido o relatório na segunda, na quarta-feira já foi aprovado o relatório, e na quinta-feira as emendas que foram acolhidas pelo relator, o senador Jorge Viana. E, obviamente, que no essencial, não foram resolvidos os problemas. Essa é que é a verdade. Permanece a anistia para desmatadores. Até julho de 2008? Até julho de 2008. A senhora acha que esse é o maior problema do Código? Esse é o maior problema, é um dos maiores problemas. Porque basta uma declaração de que já havia a área sido desmatada naquele período anterior. Isso, as áreas consolidadas, né? Você não vai precisar de georreferenciamento, basta o proprietário fazer uma declaração dizendo que ele desmatou até a mudança da lei autodeclaratório e aí ele vai poder consolidar aquela área que foi desmatada até 22 de setembro de 2008. Alguns ambientalistas dizem que isso é um salvo conduto para os desmates legais. A senhora concorda? É uma anistia para os que desmataram ilegalmente. E a presidente Dilma se comprometeu no segundo turno de que ela vetaria qualquer projeto, qualquer proposta que significasse anistia e dispositivos que levasse ao aumento do desmatamento. Eu, por uma questão de consciência, na Câmara dos Deputados, no Senado, junto com um grupo de pessoas, o Movimento em Defesa das Florestas e Desenvolvimento Sustentável, que é composto por várias entidades da sociedade civil, trabalhamos para que isso fosse resolvido no Congresso. Porque senão nós levaríamos a situação para que a sociedade cobre da presidente Dilma o veto quanto a esse dispositivo. e isso não foi resolvido no relatório do senador Luiz Henrique, não foi resolvido no relatório do senador Jorge Viana e, obviamente, que numa eleição em dois turnos, eu mandei essa proposta para a presidente Dilma. Ela respondeu assinado de próprio punho. Isso foi tornado público para os 20 milhões de votos que eu havia recebido e Guilherme Leal no primeiro turno. E, inclusive, eu fiz questão de dizer, a presidente Dilma se comprometeu mais. O senador Serra, o governador Serra, se comprometeu menos. Porque ele tucanou e não disse que ia vetar a Anistia para Desmatadores. E ainda não assinou ele mesmo o documento. Ele mandou o presidente do partido dele assinar. A presidente Dilma não. Ela disse claramente que vetaria a Anistia para Desmatadores e assinou de próprio punho. Então, nós, se não for resolvido no Senado, se não for resolvido isso na Câmara dos Deputados, nós vamos... Haverá uma pressão à presidente Dilma. Haverá uma mobilização para dar sustentação política para que a presidente possa honrar o compromisso que assumiu com os brasileiros. E isso é muito grave. Quando eu estava no ministério, nós conseguimos, com o plano de combate ao desmatamento, fazer com que, se tivesse um plano que diminuiu o desmatamento em 80%. E isso pode voltar se não for mudado esses retrocessos no Código Forestal. Que deixou de ser um código para proteger floresta e virou uma espécie de código agrário. É claro, Alan, que eu podia fazer de conta que também estava vitoriosa. Porque seria bom poder estar do lado do meu companheiro Jorge Viana, sorrindo e fazendo a foto. Mas eu não posso fazer isso. E é sobre essa relação com o Jorge, se a senhora conversou com ele antes, do relatório ser justamente levado para a Comissão do Meio Ambiente, depois de aprovado. Enfim, teve alguma relação? A senhora conversou com o senador, mas a senhora me responde isso logo após o intervalo, porque a gente vai dar uma paradinha e voltamos para o segundo bloco com a ex-senadora e ex-ministra Marina Silva. Até já!